Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se falar com vocês é o ThePessoa aí na house, o número dessa corrida é Announcement, Disaster Announcement, é isso aí galera, parece uma coisa assim, é a pressão total, você vai ver que zica que é isso daqui, eu dei uma jogadinha, olha só isso aqui, olha isso, você tem que tirar do caminho as paradas, Disaster Announcement, Eita, tem que tirar do caminho as paradas galera, olha que furdunço, são só duas voltinhas mesmo, não tem nada de finish aqui não, olha, ai caraca, então já é tiro, bomba, caos, terror e punch realizado, caraca, e aqui não tem conversa não maluco, não tem chororô, não tem lesco lesco, aqui é só pressão total, muita bomba, muito tiro, muita pancadaria, E chega a hora que você não vê nada, tipo assim, eu não tô vendo nada, olha, olha, que que é isso cara, eu tô em segundo, olha, tchau pra você meu filho, desculpa aí cara, e você vai batendo as coisas, você não vê nada, eu tô vendo é, bulhufas, e a câmera não ajuda, porque eu tô dando tudo também né, e ninguém tá se matando aqui cara, Caraca, não cara, não, 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 tô apertando o botão errado aqui nessa bosta cara, Joguei pra trás o míssel, não quis nem saber, caraca, que sinistro cara, tô em primeiro, mas caraca, tem um troço, que que é isso cara, Segunda volta agora, o cachorro me matou, tô em segundo cara, Ah cara, vai se danar cara, vai bater em outro seu imbecil, Shit, caceto viu, o cara me suspendeu, caraca, eu tô correndo aqui, o cara me suspendeu, ah tá bom, tudo mais, Errei o checkpoint, caraca, errei o checkpoint cara, errei o checkpoint lá atrás, é isso mesmo, não, tô certo aqui, tô em segundo, não entendi o que que houve, sério? Ah, houve alguma zica aqui, com certeza, houve alguma zica, bem zicada, caraca, que isso cara, isso aqui tá uma desgraça mesmo, furdunço, vai, vai meu filho, passou o primeirão ali, que era aquele amarelo, é o primeiro, Tô em segundo lugar, mas tá bom, tá bonito, não tá ruim não, vamos aqui no fundão, isso, não mandei mais, mandei mais, eu tô só mandando missa pra trás, pra frente, sei lá maluco, eu tô dando o meu jeito aqui na vida, aí, beleza, caraca, Caraca, eita, o cara deve ter voado feio aqui, Xiiiita, agora nas linhas de chegada, segunda posição, oh yeah, oh yeah, oh yeah, mentira, e morreu, eu tô em terceiro, cara, eu ia chegar em segundo, o cara me explodiu antes, filho do mamãe, preuda, oh yeah, Isso aqui foi só pra divertir, galera, essa corrida foi muito boa, terceira posição, show, se você gostou dessa corrida, muito insano, não esquece de dar o like aí, galera, não esquece de curtir, não esquece de favoritar, gostar pros amigos, não esquece de dar seu comentário aí embaixo, é importante também, eu gosto sempre de responder a galera, eu gosto de ajudar a galera, a gente ficar mais entrosado aí no canal, E é isso aí, falou? Valeu, galera, agradeço muito a sua audiência, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti